Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Luto News. No vídeo de hoje temos uma triste notícia, mas antes de qualquer coisa peço que inscreva-se e deixe seu like. Obrigada! Como todos sabemos, nesses últimos dias surgiu várias cidades aqui no Brasil que estão começando a liberar a circulação de pessoas sem o uso de máscara. Talvez o governante precise rever se essa decisão não foi precoce, pois o número de mortes e contágio por causa da Covid ainda é alto. A doença continua levando o mesmo. Um querido que morava aqui no Brasil pegou o maldito vírus. Ele precisou ser internado no Hospital Regional de Souza, devido ao seu estado gravíssimo. Segundo informações, logo após ser diagnosticado com o coronavírus, ele foi liberado e orientado a fazer o tratamento em casa. Mas como a doença avançou muito rápido, foi necessário levá-lo às pressas para o hospital, onde ele foi direto para a UTI e precisou ser entubado, pois estava com muita falta de ar e o ciclo de saúde era grave. Após alguns dias internado, acabou sofrendo uma parada cardíaca, vindo a falecer com seus 41 anos de idade. Trata-se de Djalma Gomes de Sá Neto, mais conhecido como Netinho de Adaltina. Ele era político, onde foi vereador na Câmara Municipal de Aparecida, na Paraíba, de 2001 a 2008. Que Deus conforte os seus familiares e amigos. Descanse em paz, Netinho de Adaltina.